Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por lá, estão indo para a estação de trem Elas estão para lá! Não atira! Preciso dela vivo! Caralho! Isso é loucura! Aí! Não vai aonde agora? Não posso deixar escaparem! Não vão! Elas nunca vão chegar do outro lado! Eu não posso arriscar isso! Você vai acabar morrendo! Não vai atrás do outro? Puta merda! Não vai atrás do outro lado! Não vai atrás do outro lado! Está tudo bem? Não vai atrás do outro lado! Não vai atrás do outro lado! Obrigado.